Marinho fazemos árvores, mas não é com a cantadeira. Rapazes e raparigas, rapazes e raparigas, senhoras e senhoras, vamos dar um bom momento das obras dos cantadores. Vamos dar o meu amor, vamos dar o meu amor, eu embora que não vou, eu embora que não vou, no meio dos cantadores, que feliz eu aqui estou. Ainda vou mais além, estou no topo à minha verdade, e ainda vou mais além. Ainda vou mais além, estou no topo à minha verdade, e ainda vou mais além, estou no topo à minha verdade, e ainda vou mais além. Obrigado, presidente, obrigado a ti, Delfim, obrigado a toda a gente. Eu comecei que o Delfim, eu comecei que o Delfim, olha que foi boa teoria. Olha, foi boa teoria, mas agora tens ao lado, podes ter com agonia, ainda não te vou dizer mais, põe o carro lá, fio de desonha, ai se nos aparecesse noutro tempo, ia ver como eras os dois. Não havias de ficar contente, havias de ficar contente, olha, vou falar por mim. Olha, vou falar por mim, eu de ti não quero nada, vou-te entregar ao Delfim. Eu não tenho mal, ruim, eu não tenho mal, ruim, e disto sou capaz, se me entregar pela frente, o Marinho fica por trás. cantadeira, 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 você não toma mal, temos que alegrar o povo e fazer um bom arraial. pra mim é igual, pra mim é igual, pra mim é igual, pra mim não me vale nada, pra mim não me vale nada, Oh, papi, tu põe paciência, que eu puder não gosto nada. não me vale nada, não me vale nada, não me vale nada, Mas olha que eu sou malandro, mas olha que eu sou malandro, acredita, podes crer, acredita, podes crer, ele levantava-te o vestido e o já estava a reconhecer, acredita, cantadeira, olha o que diz o marido, se dirigiu-te porraço e louco, como ficavas de passarinho. Eu vou cantar mais baixinho, eu vou cantar mais baixinho, para não dizer oi, oi, ela diz que não gosta do cu, é porque alguém lhe foi. Nem sei passar o que passa, isto é uma brincadeira, nem sei passar o que passa, isto é uma brincadeira, porque o que o povo entende, nós não dizemos daneira. E agora para te dar um fim, e agora para te dar um fim, que a tua firma sou eu, que a tua firma sou eu. Falha-te, Nossa Senhora, que o sapato meu, e o dedo já doa-te o mar, e na estátua nasceu, não abusas a recuas, que ao meu perinho da vaca, não abusas a recuas, não abusas a recuas, não abusas a recuas, que eu já sei há muito tempo, tu a brincar com o pior, que a tua e a velha e a velha e a velha, oh, menino do malu. Olha, duas, crianças, tu, olha, duas, crianças, tu, eu vim para a brincadeira, o delfim que odeias duas, o marinho da terceira. Eu não quero dizer, gata, estou bem e estou cansado, eu não quero dizer, gata, que eu tenho uma coisa em mim, para que tu abre-te, paca. São coisas que eu não mereço, eu sei que não é da gata, são coisas que eu não mereço, ela pode-me froncer tudo, eu não vou ao outro, não conheço. Devagarinho e bem, devagarinho e bem, estou a ficar contente, por dar duas fodas assim, aqui para toda a gente. E eu digo que a de refém, eu digo que a de refém, caminhada no farão, caminhada no farão, pode estar descansadinho, que o meu irmão tomou. Oh, mulher que está a calar, agora canta o marinho, o meu filho não tem nada, que eu aguento do coxarim, e o meu irmão tomou os irmãs, olha, não tenhas um beija, que está toda inflamada, e ali já tem breija. Já foi rezar a igreja, já foi rezar a igreja, com amor e com carinho, ela diz que não dá o melro, para que é que eu quero o melro, e isto? Ora, toma, não está, e abençoado de jeito, que eu não queria dizer tanto, mas já tenho o meu rumo demais. Oh, sois todos igreja, oh, sois todos igreja, Tais a perder o vosso tempo, Tais a perder o vosso tempo, Tais a perder o vosso tempo, e a ver o vazio, o meu pássaro lá dentro, coitado de quem as ouve, muito mais de quem as vi, e ele fala desta maneira, a falar assim é feliz, já me palhou a ferramenta, vai trabalhando com o marido, e assim sou tão feliz, e assim sou tão feliz, e o que digo a surra, porque quero um caco verde, que já está imprópria para consumo. Vai-te embora a cantadeira, vai-te embora a cantadeira, olha que eu canto assim, porque o marinho não te quero, e da mente quero, meu filho, e veio morrer. Olha o que diz o marinho, tu estás agora para o atalho, para cortar bifos com um cetim, mas deixa lá, meu amor, olha o que eu te vou dizer, mesmo sem tomar viada, vou-te pôr o pituar dele. Já não estou a compreender, já não estou a compreender, aqui há qualquer maneira, aqui há qualquer maneira, quem canta para ser alegre, tem que cantar com a fieira, porque amanhã o pôr o dins, eu não contava com a borracheira. também já me aprecia. Deve-me estar na brincadeira, deve-me estar na brincadeira, sou os pontos principais, sou os pontos principais, se eu vos desce o passarinho, pode até chorar por mais, e agora para ti, menino, e agora para ti, menino, foi isso o que me pareceu, foi isso o que me pareceu, mas ganha lá juizinho, foi o mar que te pediu, sabes para que é que estás boa? É para peças para o museu. Mas olha, não me esquece eu, mas olha, não me esquece eu, eu olha, joguei a bec, agora joguei a bec, e no que te vou cocer, olha lá, meu carão bec, olha lá, meu carão bec, um marinho, uma posta, sabes para tu, sabe a ver, para tritar para tu, bacalhau à posta. Mas deixa lá, meu amor, que seja o que Deus quiser, essa noite vais dormir comigo, num bom domingo a minha mulher, deixa lá, te vou dizer, nessa nobre desgarrada, o marinho é valente, mas supigo, não quero nada. Aqui vai a minha quadra, aqui vai a minha quadra, eu estou bem ao ir, marinho, ela não quer, e tu durmas com ela, para um vidro, é preciso ter cuidado, ai, como mulher dessa, é preciso ter cuidado, um homem tem que ir para a casa, mas está sem outro lado, que é pedaço, uma vida, naquilo que lhe é dado, O marido tem cuidado, o marido tem cuidado Para picar ela por ela Para picar ela por ela Com respeito à tua esposa E até tenho pena dela E até tenho pena dela E a minha alma de nada É fazer um bom serviço Com uma pila encostada Meus amigos vão vim lá Cantigas estão mesmo assim Vou deixar para combater O marido de alfim E agora para bons amigos Para mim é tudo igual Faço minhas despedidas Para provar o litoral Obrigado a todos Morões da África mais um mundo Este é para ti meu amigo A Irene vai sair Este é para ti meu amigo Este é para ti meu amigo Olha os anos vou passando Ao tempo que não me cantava contigo Foi por montes e por vales Foi por montes e por vales Era o marido de alfim 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 Mas os anos vou passando E nós chegámos ao fim Ainda não há mal ruim Ainda não há mal ruim Ainda estamos na nossa hora A canta, a cantadeira Porque ela já foi embora Agora ficou contente Marinho só um bocadinho Dá duas cantigas à gente Eu também te vou fazer carinho Há mais de quarenta anos Há mais de quarenta anos Olha juntamos os dois Olha juntamos os dois E agora não vou falar Olha o que se passou depois Andámos a cantar os dois Andámos a cantar os dois E de festa e a real E de festa e a real Agora quero agradecer À Câmara Municipal Pela linda homenagem Pela linda homenagem Que foi para ti e foi para mim Peço umas salvas de palmas Pela linda homenagem Olha aqui para o Delfim A oferta que a Câmara deu A oferta que a Câmara deu Há de ficar na história O marinho de garganta era bom E eu era muito melhor na memória Em antes e depois Andámos trinta e tal anos Em antes e depois Quero ser de noite e dia Quero ser de noite e dia Sempre me deres bem Perdeiros de ouvir Tivemos as nossas falhas Tivemos as nossas falhas Tivemos as nossas falhas E agora Mais surges Tivemos as as Boyes Motiviste Etude 3 Que Câmara Mais surges validas Sobre-se Olha que gravámos um disco, e olha que até não foi mal. E sabes quanto recebi, olha que fui vir no jornal. Recebi que os inventos todos, esse tempo era bom dinheiro. E agora canto de graça para ti meu companheiro. Sei que estava-se a porreiro, sei que estava-se a porreiro. Aqui não é fracasso, quando o primeiro disco foi em 74. Marinho não te esqueças, que nós não somos miúdos. Naquele tempo eu dei, olha que tinha tudo escuro. Olha que era muito cestoio, o dinheiro até valia. E era um muito cestoio, porque eu amei do Delphi. Olha, roubámos milhões. Eras tu com a tua certinha, eras tu com a tua certinha. Eu não sei se disto gosta, eras tu para ti lá dentro. E eu perdia o saco às costas. Lembras-te bem, oh queixadinha, lembras-te bem, oh queixadinha. Deixa-me puxar pela voz. Olha que eu, esse tempo, tu eras mais ladrão do que nós. Nós ímos terminar, nós ímos terminar, Porque isto acabou, Só peço ao povo todo, Da nossa canta gostou. Marinho da minha vida, Isto é igual, Agora termina a toa, Porque eu não tomo a mal. Boa noite, boa noite, Boa noite, boa noite, Isto já chegou ao fim. E isto já chegou ao fim, Obrigado, meu senhor, E obrigado, Delphi. Agora na tua terra, Vasco, o meu manajerim. As medalhas vão com nós, As medalhas vão com nós, Rapazes e raparigas, E tão bem vai o dinheiro, Vós ficai com as cantinhas. Vou terminar a jornada, Vou terminar a jornada, E agora acabo eu, E eu ganho umas boas noitadas, Aqui não salva tudo o meu. Está resolvida a questão, Oh, meu colega de guerra, Está resolvida a questão, As cantigas já passaram, Agora aperta-me a mão, E tu podes afirma-me ao fim, Tenho-te como um irmão. Obrigado, E vamos ver, Obrigado-nos toda a gente, E obrigado a oferta, Que vocês querem responder, A nós dois, A Câmara Municipal, Foi simpática, E vocês, Vocês devem-se lembrar, Que na verdade, Os primeiros cantadores, Que apareceram, No norte de Portugal, Foi o Marinho de Garganta, E o Delphi de Sieta, E então corremos um mundo, Um mundo interno. E a Câmara entendeu, Que eu gostaria de fazer, Esta homenagem, Hoje, E a vocês todos, Também muito obrigados, Por nos ter atendido, É muito melhor cantar, Quando vemos muita gente, De que cá não bemos ninguém, Oh, já, De que cá não bemos ninguém, E embora e vai-se embora. Obrigado. 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 Tchau.